Eu acordei, tipo, sábado ou domingo, peguei o celular, né, movimento é esse, pegou o celular, primeira coisa, a gente abriu o olho, pum, entrei no Twitter, esse vídeo tava, primeiro, eu tinha acabado de postar, e tudo sendo, acabado de postar, falei, mano, não é possível, vamos ver, gente, a legenda do vídeo é, ai, coquinho, Ai, meu Deus, gente, isso aqui não, ó, YouTube tá gravando, tá, que se você tá vendo isso aqui no canal de cortes, inclusive, exclamação cortes, o canal dos caras tá aqui embaixo, tá, YouTube tá gravando, gente, isso aqui não tem condição, vamos lá, Ai, coquinho, Olha a cara dele, moleque, cara, repara na cara dele, só na cara dele, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, Ai, coquinho O que que foi, não entendi, Bota o cigarro na boquinha, vai pra mim Dá uma tragadinha gostosa, vai Oi? Fiscando? Fiscando? Oi? Conheço de onde? Boa tarde, amigo O que é que o senhor deseja? Oi? O que é que o senhor deseja? Ai, o cigarro meu Deus O senhor deseja alguma coisa? Não, não Não? Acho que eu gosto de ter um cigarro Pensei que era outra coisa Ai, cofézinho O tapinha O tapinha que esse coroa dá aqui, ó Pelo amor, não olha não, mexe com ele não Ai, cofézinho Ai, cofézinho Ai, cofézinho Ai, cofézinho Ai, cofézinho Ai, cofézinho Ai, cofé gostazinho Onde é a onda? Oi? Qual é a onda? Não entendi Qual é a onda caçando de gostoso? Qual é? Onde e costos nem um cachoquinho? Onde? Qual é a onda? Não entendi Qual é a onda caçando de gostoso? Qual é? Onde e costos nem um cachoquinho? Ai, eu ando no sorvete nenhum Ai, que puxando a mão Cara, isso não tem como Moleque, não tem, cara, isso aqui vai pro melhor do mês, né